Oi! Essa aqui, ó, pra quem não sabe, é uma rolinha diamante. Ops, ops! E essa menininha aqui eu chamo mesmo de diamante, porque ela é um tipo de pumba, uma pumba pequenininha, muito dócil. Opa! Não vai voar não, princesa! Não vai voar não! Então, eu crio lá no viveiro, mas ela é tão queridinha que ela adora um colo. A gente distingue a rolinha diamante, ó, por esse círculo aqui. Tá vendo? Laranja, avermelhado nos olhinhos, né? O macho, o círculo é bem mais grosso, tá? Então, a gente define o macho da fêmea, porque a fêmea é assim, fininho. O do macho é mais grosso, mas eu não tenho uma rolinha diamante macho aqui, eu só tenho ela. O dia que eu tiver um menino, aí eu consigo pra ela ter o casal, né? Ela é filhotona, está cuidando de uma forma que ela seja bem dócil, que ela se acostume ao colo, e é um bichinho que você pode adquirir em qualquer loja que vende passarinho. É permitido ter rolinhas diamantes. Não é, garotona? Dá um beijo na mãe. Dá beijo! Dá beijo, gente! Oh, meu Deus! Então, é isso aí, gente! Beijinho, ó, tá com soninho. Tchau, beijo! Tchau, beijo!